É a Champions, 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 é a Champions. Bayern de Munique inicia o jogo por aqui. Esse time do Bayern sabe o que faz, a jogada vai saindo. Lá vem o cruzamento, faltou capricho no cruzamento, o goleiro agradece. Bayern de Munique pega a bola de volta. Lewandowski vai por cima do gol, não entrou por muito pouco. Cruzou, e ele acaba com a jogada e tira de lá. Lewandowski. Nossa, que bosta. Arriscou para o gol, foi para fora, mas saiu por muito pouquinho. Olha a chance, uma ponte monumental do goleiro para defender. Caio, é verdade que Atlético de Madrid tem a ver com Atlético de Bilbao. Tiago, os fundadores do clube de Madrid em 1903 eram básicos que quiseram fazer uma filial madrilenha do Atlético, que na época era um time que empolgava mais. Que bom. O juiz, a fita e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado. O desempenho dele até aqui poderia ter sido melhor, né? Está bem na média. Não jogou muito bem até agora não, Tiagão. Precisa aparecer mais para o jogo. O quê? Todo mundo pronto, todo mundo pronto. Segundo tempo em andamento. Estocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Crisman, bateu de cabeça e guardou. Que merda, hein? Gol! O goleiro se desespera. Sou foda. Já estava na hora. Saiu o primeiro gol do jogo. O técnico já conversa ali com alguém e o time visitante vai mexer. O técnico mexe na equipe. Apesar da vantagem, ele viu alguma coisa que dá para melhorar. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Mesmo com a vantagem no placar, o técnico viu alguma coisa para mudar. Arriscou. Era uma boa chance de ampliar o placar, Caio. É importante manter a bola no ataque, Tiagão. O time está jogando certinho. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar. Momento crucial do jogo, Tiagão. Não dá para perder essa chance. Substituição estranha, Caio. O que o técnico está querendo aí? Eu não consegui entender, Tiagão. Ele precisa pôr o time para frente. O jogo parecia perdido, mas este escanteio dá esperança. E acabou. 1 a 0. Sou foda. Tchau, 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 tchau.